Libertadores da América O nariz sangrando ali Está reclamando de alguma agressão O Abel está aí Esperando para ver o que acontece Ele vai ter que sair do campo para ser atendido Mas está na bronca o Zé Rafael Tomando satisfações ali Está vendo aí a saída do Zé Rafael Tratamento feito Toque de cabeça na cara do gol É feito O Valencia teve uma chance de ouro Pegou mal na bola O Everton estava esperto A abertura na área Vai chegando o chute para o gol O Everton soltou Olha o rebate e dividiu A arbitragem está dando tiro de meta Em mais uma chegada perigosa da Católica Não há bola que o Everton não costuma soltar Se mandando o tape A Zampedri tentou a finta caneta O Kusevich vem para cima Bateu para o gol O Everton Estava esperto na jogada individual O gol do Zampedri E tirou ali o Kusevich para dançar Você vai acompanhar O Gustavo Scarpa bateu cruzado na boca Do gol Não alcançou ali Insistiu O Davidson cruzou Teve desvio Jogadores do Palmeiras Ficaram pedindo um toque de mão O Davidson vai para cima O Kusevich também O VAR está aí para isso Atenção Pênalti Pênalti marcado para o Palmeiras No toque de mão O Veiga partiu para a bola Bateu Gol Do Palmeiras Rafael Veiga no meio O que é isso Arremate de launch Ela passou perto A Vedra chegou ali Que não achou nada Quem achou foi o Huerta Passamento feito Cruzamento na área Ela passa por todo mundo Na cegada do time chileiro Mas ele viu falta do Zampedri É Dudu vem aí Dudu e o Wesley Dudu contava o Gomes Vem o Palmeiras A abertura é boa Dudu com ela Tentou No domínio Deixou a bola Esqueceu Quando ele tentava o passe Wesley está com ela Na área Puxou Linha de fundo Bateu Cruzados Palmo O goleiro Tira a defesa O Huerta completou Wesley bateu Mandando ali pelo meio Mais uma vez A equipe da Católica Lançamento atrás da zaga Vai chegar a Católica O Everton Impede o gol Do Valença Levantamento feito Chegou o Gustavo Gomes O rebate O Everton De novo É goleiro de seleção brasileira Dá um tapinha De novo O Everton Importante Vai garantindo A vitória do Palmeiras Para a equipe da Católica Vem bola fechada O desfio Ela passa Não aproveita o Valença ÉB . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma